Se você anular o Riquelmo, tá tranquilo. Mas teve uma outra que ele falou com o Júnior, né? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Que ele tinha... Porque antes do jogo contra o Manchester, ele passou vários gols. E era o Beckham cruzando. E o York e o Cole, os dois atacantes, eles atacavam a bola e iam pra cima do goleiro e tal. E aí ele falou pro Júnior também, ó. Pra plataforma defensiva dar certo, você tem que anular o Beckham. E aí o Júnior... O Júnior bateu no meu quarto. Desculpa aí, Júnior, vou contar isso aqui, porque você é parceiro. Mas meia, não uma hora da manhã no Japão, ele falou... Bateu na porta, assim, tava eu, o Kleber, no quarto. Aí o Kleber, pô... Não, faz de conta que eu não dormi. Aí bateu mais forte. Falei, o que será que aconteceu? Aí eu olho no... Pelo ombro visor, o Júnior chorando. Falei, rapaz, acho que morreu alguém da família dele no Brasil, né? Aconteceu alguma coisa, né? Aí eu abro a porta e falei, o Beckham... Aí o braço chorando. Ele vai cruzar, você viu na fita. Era fita cassete aí. Ele já chega e cruza. Aí eu falei assim, marca a direita dele, mas ele cruza de esquerda, você vê aquele gol que ele cruza. Coitado, Júnior, pô. Eu chamei o Zinho, isso aí demorou, pô. Chamei o Zinho, que o Zinho era... Tava corrente, né? Pô, tamanho de medo. Chamei o Zinho, o Zinho desenhou o campo. Isso era duas horas da manhã, no meu quarto, desenhou o campo. Isso o que, na véspera? Na véspera do jogo. É por isso, então. Vocês dormiam mais a hora, pô. Olha o final, olha o final. Aí o Zinho desenhou... Pô, marca aqui que... Se ele voltar, a esquerda dele eu pego. Ele falou assim, mas não dá, Zinho. Ele tava chorando, não dá, você não viu? Ele vai cruzar, o Filipão com o premio. Aí o Zinho... Então eu marco o Becker. O Zinho falou, joga na vinha que eu marco ele. Eu falei, que é isso, Zinho? O Filipão vai te tirar, pô, você vai ficar na lateral esquerda. Aí o Crabão falava assim, Sampaio Júnior tá endemoniado. Nós temos que fazer o Becker, virou um monstro na cabeça dele, ele inteiro. Aí o Crabão deu... Na época era um CD, né? Um CD de louvor das músicas das igrejas. E o Júnior andava no corredor. Deus está comigo. Eu falo, quando você ficar com medo, você canta. Ele anda. E aí no final foi o Giggs que cruzou, pô. Foi do outro lado. Foi do outro lado. E o Marcão errou, né? Pô, isso aí o Marcão falou. Você fica rezando pra ele. Esqueceu de rezar pra mim. Eu errei a bola. Géial, pô. Que figurado. E o goleiro... E o goleiro do mostro...